Nosso smoothie super bonito que vocês estão vendo e que você não vai perder nem 5 minutos na cozinha pra preparar essa delícia de sobremesa e o melhor de tudo não vai engordar nenhum quilo. Então, presta atenção na receita. Aqui ó, eu tenho frutas vermelhas de todos os tipos. Você pode usar de todos os tipos e se estão congeladas, tá? Se você tiver elas frescas, coloca no freezer porque elas precisam estar congeladas pra isso. Então, são 150 gramas de morango, 50 de amora, 50 de mirtilo, que é aquela bolinha pretinha pequena, mas você pode usar o que você tiver em casa, inclusive pode ser só de morango, não tem problema. Coloca aqui no liquidificador. Isso é pra uma porção, tá? Um copo. Ai gente, essa é uma das minhas favoritas. Aí coloca um pouquinho de água porque elas estão congeladas. Ops! Meia xícara de mel. Ai, perdão, uma colher de mel. É que aqui eu tô fazendo pra todo mundo que tá ali, né, comer. Então, uma colher de mel por porção, tá? Se você gostar mais docinho, você põe um pouquinho mais. E uma colher de chia. Chia é essa semente aqui. Super nutritiva. Custa menos de 5 reais o quilo nos mercadões que tem em todo o Brasil. Faz super bem porque ela incha no estômago. Então, se você comer chia, você come menos. Além de ser nutritiva. E você que está chegando agora, tá aprendendo a fazer esse smoothie de frutas vermelhas delicioso. E aqui é só bater. Então, lembra. 150 gramas de morango, 50 gramas de amora, 50 gramas de mertilo ou de framboesa ou da fruta vermelha que você tiver. Tudo isso congelado. Uma colher generosa de mel, se você gostar de mais doce, um pouquinho mais. E uma colher de chia e um tiquinho de água só pra bater essas frutas vermelhas. Então, tudo no liquidificador. Bateu. A gente dá vontade de comer de colher de tão bom que já tá. Olha essa cremosidade. Você pode fazer um sorbet com essa base também. É só deixar na geladeira e bater um pouquinho antes de usar pra ele ficar bem cremoso. Agora chegou a hora do copo. E o pessoal ali tá se deliciando com o salmão, hein? Tão gostando, Silvio? Tá muito fico, viu? Muito chique esse prato. Delícia. Ai, que bom. Que bom que vocês gostaram. Então, aqui eu tenho doce de leite. Você pode comprar pronto ou fazer em casa. É só cozinhar na pressão, leite condensado por 30 minutos. Você pode fazer o mesmo processo com mel. Aí deixa o mel na geladeira pra ele ficar mais durinho. Então, passa aqui na borda de todo o copo. Essa, na verdade, é a única parte que engorda do nosso smoothie de hoje. Porque no verão, principalmente nessa época do ano, todo mundo não para de comer, mas só pensa em emagrecer, né? Porque praticamente todo mundo tá na praia ou pegando sol. Ai, gente, essa borda, depois que você comer, você lambe, passa com a colher. E ela é tão gostosa fora quanto dentro. Aqui eu tenho castanha de xerém, que é aquela castanha de caju que já vem picadinha. Então, ela é muito mais barata, tá? Fica aí a dica pra vocês. E ela também é muito boa. Então, você pode sempre usar. Coloca aqui a bordinha. Olha, só passando assim no prato. Aqui. Ai, muito gostoso. E agora... Olha essa consistência. Se já não dá vontade de comer. Ai, é muito bom, gente. Uma das minhas receitas de sobremesa favoritas do verão. E essa porção generosa, que dá pra dividir por umas quatro pessoas, sai por aproximadamente 10 reais. Mas esse copo aqui tem meio litro, hein? Ai, gente, tô amando. Esse é pro Lacombe ou pro doutor Fernando também, né? Que deve estar aí esperando. Olha aqui, gente. Eu não tô sentindo falta do Fernando. Eu gosto muito dele, mas eu não tô sentindo falta. Ah, não tá, né? Tá comendo tudo. Canudo de plástico, porque aqui na Band a gente é sustentável e... Canudo de papel. De papel. Não pode, né, Luísa? De plástico não pode chegar. As tartaruguinhas. Vou fazer mais um aqui, pros meus amigos dividirem. Ai, que delícia. Ai, gente. O Lacombe ou o doutor Fernando já iam comer aqui. Eles iam colocar tipo um canudo no liquidificador e comer, né? Imagina só. Então, canudo, esse aqui eu vou colocar dois. Ai, que gostoso.